O que? O que? O que? Eu ganhei o bico. F***ing bico. Eu sou o Jason agora hein mano. Quem é esse Marcelo aí que quer te falar? É o... Coisa da recaída. Coisa da recaída também? Ele é meio tristonho. Ele não quer interagir com quem vai interar. Eu tive que fazer algo. Eu tive que escapar. Eu tive que escapar. Olá? Olá? Oh Deus, ajuda a gente. Jason é verdadeiro. Por favor, ajuda a gente. Por favor, alguém... ... 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 O que eu... E aí Ó uma novela, amor de ser Quem lá tá sendo atacado! Tô sim, tô sim Na verdade não, não tô. Onde você tá? Sua localização. Não, tô tranquilo. Tranquilo. Meu filhão, onde você tá? Eu tô com três caras aqui, num lugar que eu não sei onde. Uma casa? Exatamente. Achei. Tem um milhão de pessoas nessa casa, né? Não parece nem que eu perdi, mas esquecei. Achei. Aqui, pau. Aqui, ó, pra você. Peraí, deixa eu começar a fazer isso. Aqui, ó. Ah, tá brincando. Corre. Com licença, gente, tô entrando na casa. Zé da... Zé da cara, eu não sei. Vai, vai, vai. Batei na menina, é covarde. Batei na menininha aqui, ó. Coitado, covarde, viu? Não pode não. Tudo mesmo. É forte, mas não é doido. E aí? Pra você ver que estamos se matando aqui. Oi, bem-vinda à luta UFC Matadores. O que é isso? O que é isso? Sim, ó, não faz. Não sei se ele quiser sair, mas ele pode sair. Putz, vou sair. Vou lhe senta. Eu sou muito magro. Ele não vai me desistir. Eu? Vai me matar. Mata. Para com isso. Porra preto, eu não deixava preto. Mesmo tu me criticando, Zéu ainda te defendi, viu? Toma no... Olha, vem aqui, seu filho da... Sujou a minha roupa. Eu comprei na Disney, essa bosta aqui. Vai com ela da... Agora eu vou dar uma na tua cara. Vai com ela da... Vai com ela da... Vai com ela da... Pode me sujar, Jenny Myers. Eu não tô brincando com vocês. Porra, Deus, colocar um é Angel, você vai me proteger. Obrigado, Deus, eu acredito. Todos estão contra mim nessa casa, nossa. Ô, Jayden, mata essas duas raparigas aqui que tão me dando... Que tão me dando suleipada na minha... Na minha cara. Mata a sua. Eu não vou fugir. Ó, mesmo que eles estão me desejando o mal. Vai ficar batendo até morrer. Tá dando mesmo. Ô, Kinyan... Porra, não abre a porta não, sua gada. Não, não abre a porta não, sua garota não, sua garota não, sua garota não, sua garota não. Errou. 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 Isso é uma bichona! Vem cá, Jason! Não! Não, Jason, não! Fechou a porta na sua cara, não deixava. Porra! Porra! Sua voz é muito peculiar. Como assim, peculiar? Com quem? Como assim, peculiar o Kinlan? Não dá nem para mim sair, né? Ai, filho do Jake, vai! Nossa, caí muito nessa! Uau! Isso! Só persegue! Pode perseguir a partida inteira! Pode! Eu deixo! Pessoal, vai consertar as coisas aí! Tô com ele aqui! Errou! Pessoal, pode me ajudar! Pode me ajudar! Você não vai entrar aqui dentro pra abrir essa merda aqui! Eu não vou deixar! Nossa, não é que ele abriu mesmo? Eu espero que eu estou fazendo isso bem! Tudo bem! Tá bom! Tudo bem! Tudo bem! A hora de sair daqui! Sempre estou estimulado, amigo! Eu sempre estou estimulado, amigo! Pode abrir a porta se quiser. Obrigado por ter brigado no atleta. Me busca, mereço fugir. Pronto, não busca se quiser porque ele é maldoso. Ele morra. Pode, já pode, já pode. Já pode. Coitado do Jay, não tentou me matar. Muito obrigado, Kinlan, por ter me resgatado. Obrigado por ter me resgatado. Foi RafaelDB na verdade, acredito só ele. Ah, RafaelDB, obrigado. Acredita que ele deu um pouco na partida inteira e esse Zé da recaída que tava estudando ele ia me matar? Eu acredito, eu conheço os dois. Eles são seus amigos? Sim, sim. Eles ficaram com raiva de ninguém ou eles tão... Eles tão só trolando, eles baixaram agora, eles tão de boa. Ainda bem que eu... Mano, a sorte é que... Acredita que nessa parte eu tava com dois canivetes. Eles terão que tava com dois canivetes e um spray. Não sai, não. Fica assistindo, eu quero assistir. Tchau, tchau.